é que eu tô falando olha o tamanho dessa honga aqui olha o tamanho dessa para assentar olha o tamanho dessa honga e olha os olhos do gomes o famoso zé carpinha o homem que varia com carpa honga já sonhou com carpa honga rapaziada tá ao vivo no facebook 16.7 soltura de patinha recanto fábaro em capivari são paulo já teve soltura de tilápia já teve soltura de tilápia lá no recanto favor 2 já teve soltura de patinho no recanto favor 2 agora estamos aqui no recanto favor 1 dia 24 de novembro 2023 bastante vaga para pescar pesqueiro aberto 24 horas 70 reais 12 horas 13.1 e o peixe pegar leva embora show foi e olha o tamanho dessa honga de novo rapaz do céu vai mudar de ideia vai querer ficar aqui né rapaz show de bola recanto fábaro em capivari são paulo 24 do 11 2023 sexta-feira ó show pesqueiro todo iluminado uma tonelada de peixe hoje nos dois pesqueiros aí rapaziada beleza só encostar em avenida em prisão e camargo 93 bairro ribeirão soltamos no recanto favor 2 soltamos tilápia e patinha no recanto favor 1 soltamos patinha e tilápia também top em favor 2 soltamos patinha e atriba 5 horas no recanto favor 1 soltamos patinha e atriba 9 horas favor 2 soltamos patinha e atriba 9 horas 60 minutos 8 primärs heads afet letra 3 horas depois depo 3 minutos 1 hora do soltamos patinha e atriba 11 hora do soltamos